Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Quero compartilhar com você uma dica pra você que quer aí manter a saúde da região da boca sem aquelas famosas ruguinhas, marcas de expressão. Muita gente também chama de código de barra. Vamos juntar a utilidade de dois olhos que vão sim ajudar a manter aí essa pele jovem, tá bom? Tenho aqui, gente, o azeite de oliva que não é novidade pra ninguém, que ele faz um bem muito grande pra pele, ajuda essa pele a se manter hidratada e ficar longe de rugas. Ainda ajuda também com relação à flacidez, tá? Vou colocar aqui, olha só, uma colher de chá apenas, mas tem que misturar com outro óleo, gente. Esse é o segredinho, tá? Tem que misturar com esse segundo óleo que é bem baratinho, que você encontra na farmácia. Eu comprei esse daqui, acho que por R$ 5,50 e, gente, dura bastante. É o famoso óleo de rícino. Então, coloca mais ou menos meia colher de café, tá? Não precisa ser a mesma quantidade do óleo de rícino, não. E agora é só a gente mexer. Vai mexendo. Inclusive, eu mexo assim mesmo, gente. Como é dois olhos, eu mexo assim mesmo, sem usar pincel e nem colher. Depois que eu mexi, já está na hora de fazer a aplicação, tá? Lembrando, gente, que o melhor horário pra fazer é a hora de dormir, tá? E antes de aplicar, fazer um teste alérgico. Tem muita gente que não dá importância ao teste alérgico, mas ele é de fundamental importância. Até pra evitar que você tenha algum problema aí na região, tá bom? Após fazer o teste alérgico e ver que está tudo bem, você pode aplicar até mesmo com as pontas dos dedos ao redor da boca. Já se você não tem, pode utilizar até pra prevenir que esses códigos de barra aí não apareçam na região da boca. Acho muito engraçado esse nome que acabaram dando aí pras ruínas da boca, tá bom? Faça todos os dias antes de dormir, mas é muito importante que de manhã, quando acordar, você retire tudo. Pois, se você se expor ao sol com isso aqui na pele, meu bem, você vai ganhar manchas e não é isso que a gente quer. Acordou de manhã, escova os dentes, retira tudo da sua boca e passa um protetor solar, tá bom? Faz todos os dias e volta daqui 20 dias pra me contar o resultado. Tenho certeza que se você já tem código de barras, você vai perceber uma boa diferença nessa região em 20 dias. Então, não deixa de voltar aqui pra compartilhar com a gente seus resultados, dar o teu feedback, porque não só a gente fica muito feliz, como também as pessoas que estão aqui no nosso canal, que gostam das nossas receitas e que gostam de ver os resultados de vocês também, tá bom? Posso passar em outra região? Pode, gente. Pode passar na testa também, pode passar nas mãos também. Esses dois óleos juntos formam uma receita riquíssima em antioxidantes, que podem beneficiar também a flacidez da pele. Então, utilizar nas mãos pode ser uma excelente opção pra você que já está com as mãos envelhecidas. Beijo pra todo mundo, compartilha. Fica aqui também o meu agradecimento a todos vocês que acompanham desde sempre o nosso canal. Beijinhos e tchau, tchau! 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 Tchau!